Oi meu povo lindo, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje é um vídeo de comprinhas Algumas comprinhas que a gente já fez, né filho? Algumas comprinhas que a gente fez pro Thomas Eu venho comprando as coisas aos poucos Aproveitando as oportunidades, as promoções Os feriados que tem por aqui com promoções excelentes Então a cada ida no mercado eu também trago uma coisinha E hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês De algumas coisinhas que a gente já tem aqui pro enxoval Vamos? Vamos! Então vamos lá! Ah, não esquece de se inscrever no canal E dar um like E dar um like, deixa seu comentário aqui embaixo E segue a gente lá no Instagram Vamos lá! Deixa eu contar pra vocês um pouquinho sobre o enxoval Eu fiz uma listinha aí das coisas que eu acho que são necessárias, né? Não sou mãe de primeira viagem Mas também muita coisa aí se atualizou nesses últimos oito anos Assim como o do Matheus, eu não fiz um enxoval grande Eu fiz um enxoval bem reduzido E esse não vai ser diferente Então eu olhei várias listas Dei uma olhada na internet Assisti alguns vídeos E fui fazendo a minha própria lista do que eu achava Acho que é necessário para o bebê Uma das coisas que eu não coloquei na lista do Matheus E eu senti muita falta Foi peças newborns, né? R.N. E dessa vez eu coloquei Então aqui eu não vou mostrar para vocês ainda tudo do enxoval Porque eu ainda estou comprando as coisas Eu fiz a lista E aí eu vou comprando e vou ticando lá o que eu já comprei E eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas que eu já comprei Da onde é, qual o valor E espero muito que vocês gostem desse vídeo Vamos lá! Vamos lá! Vou começar, gente, por um macacão que a gente comprou na... Gap Na Gap Que é esse aqui, ó Gente, quando eu vi esse macacão no site E a gente pegou uma super promoção Acho que a gente pagou 12 dólares nele Porque ele custa quase 30 Mas aí no dia tinha a promoção Mais um cupom de desconto que eu peguei E o Thomas vai nascer no inverno Assim como o Matheus também nasceu no inverno no Brasil O Thomas vai nascer no inverno daqui E esse macacão é super quentinho Aqui está dizendo que ele é de 0 a 3 meses E, ó, como que ele é por dentro Gente, eu paguei 12 dólares E tem orelhinha E tem orelhinha, ó Que bonitinho Então tem esse macacãozinho aqui da Gap Essa calça Aqui, gente, tem duas calças, ó Eu comprei a R&D 0 a 3 Que é da... É uma linha da Carteris Que é o Child of Mine É É esse aqui, ó E vende no Walmart E custa, gente, 7 dólares Vem duas calças Então cada uma sai por 3,50 E eu tô nesse tom de cinza Esse tom de terra, areia Marrom E vem esse packzinho com duas Então eu já comprei de 0 a 3 É Mas também comprei... Não, essa daqui é de 3 a 6 Essa aqui também É E comprei R&D também dessa mesma cor Então tem essa listradinha aqui, ó E essa aqui, ó E essa aqui E continuando no Walmart Tem esse macacão também Que também é da Carteris Que vende lá Que eu escolhi de Little Brother É, foi o Matheus que escolheu Deixa eu mostrar assim, ó Pra dar pra ver certinho Gente, ele é muito, muito fofo É umas árvores e uns mini dinossauros Esse é R&D E eu paguei Esse é do Child of Mine também Também E esse aqui é de... R&D E o Born Esse é R&D Esse macacão, gente Vende lá no Walmart Esse vira assim, ó A manguinha É Tem pezinho E esse tem o zíper Tanto que você pode abrir aqui Quanto de baixo pra cima E ele foi R$7,24 Aqui Esse é um macacão E temos um macacão De dinossauro Gente, isso Esse macacãozinho Que é muito fofo A gente comprou na Target E ele também tem o zíper É de zíper A gente tá dando preferência pro zíper Ele é de dinossaurinho assim, ó Pra dormir Muito fofo, exatamente Pra dormir E é aquele zíper que vem Tanto abre de baixo pra cima Quanto de cima pra baixo E a gente pagou bem baratinho nele Foi Acho que tava por R$6 Não, filho Esse preço a gente pagou na promoção Não, esse aqui tava R$7,99 R$7,99 Mas quando a gente passou no caixa A gente pagou tipo R$6, R$5,99 Alguma coisa do tipo E ele é bem lindo E foi lá na Target E essas duas calças Também foi na Target Essa também tava na promoção Acho que tava R$4,99 Tava R$4,99 E olha que bonitinha Tenho dois botãozinhos Então cada uma saiu por R$2,50 Azul e cinza E essa é de 0 a 3 Foi na Target Agora a gente vai mostrar Duas coisinhas da H&M Uma 3 pack É 3 pack de meia E é soft É um pack com 3 meias É um pack com 3 meias E é soft E ele vai usar no inverno Isso Vem 3 meias A gente foi R$5,99 Nessas cores Bem lindinha É lá da H&M E na mesma paletinha de cores A gente comprou esse packzinho aqui Lá na H&M É R$5,99 É De calças Que essas calças, gente Vem de um pack com 5 e com 3 É, esse aqui branquinho Ó Olha isso Da H&M É tipo uma saruel Tem essa faixinha que você dobra Essa eu comprei de 3 meses Um pouquinho maior É, porque Dá pra usar só com bode Porque ela é bem bonitinha Também peguei uma promoção Paguei R$17,00 No pack com 5 Mas no site agora tá R$29,00 Porque foi uma promoção E veio assim, ó Veio assim Isso mesmo Essas toquinhas que eu peguei Lá na Burlington Seja, eu fui lá e achei E tem uma assim de linhas Ó gente, eu peguei esse packzinho Aqui lá na Burlington Eu paguei R$3,99 Nesse packzinho de Toca Nessas cores aqui, ó Que são muito fofinhas É da onde? É da Burlington É essa marca aqui, ó Just Born Just Born Um preço muito bom, gente Vem em 4 tocas Agora eu vou mostrar pra vocês, gente Umas coisinhas da Carter's Que eu peguei Também pelo site Na promoção do Labor Day É um pack de 2 Não, vem em 4 Esse packzinho básico assim A gente de body Lá da Carter's Tem essa manguinha Esse é basiquinho Também peguei uma promoção lá Muito boa Esse RN Peguei também de 0 a 3, né Porque eu sei que isso aqui usa bastante Outra coisa que a gente pegou lá também É esse pijama pra dormir de carro De caminhonete De caminhão Isso E de moto A gente pegou esse pijaminha aqui, ó Da Carter's, ó Que é de pezinho Também é de zíper Tem a manguinha aqui que vira Todos esses macacões da Carter's Que eu tô mostrando pra vocês A promoção tava muito boa O mais caro que eu paguei foi R$4,99 Então tem esse também, né, filho? Que você que escolheu É de Little Brother De Little Brother Olha como ele é muito lindo Esse daqui não vira manguinha Mas ele é um tecido muito gostosinho Esse aqui é de 3 meses Mas eu peguei o mesmo modelinho desse de RN Porque, olha, é muito confortável Muito gostoso E esse aqui, ó Que lindo, gente Esse aqui não tem pezinho, ó Esse é de 3 meses E esse aqui eu paguei Escoquei na loja Eu paguei R$6 nesse daqui, ó Vou mostrar pra vocês As últimas coisinhas da Carter's Mas depois eu vou mostrar pra vocês Tudo que eu comprei Assim que eu terminar de comprar tudo, tá? Do enxoval E tem essa aqui De calor de dinossauro Esse daqui, gente É, acho que é jumper o nome Eu não lembro o nome disso aqui Mas é um macacãozinho assim, curtinho E eu peguei Porque tava por R$2,99 no site No Labor Day E aí eu já peguei 6 meses Que aí vai ser quando, né Ele vai tá no calor E olha que coisa mais fofa Eu peguei esse E esse aqui, ó De marinheiro Ó Também tamanho 6 meses Porque já vai tá mais quentinho E nessa mesma compra Eu peguei esse conjuntinho RN Que olha isso, gente Vem esse body Ó Vem essa calça O tamanho dessa calça Gente, é um packzinho com 3 Mais um body azulzinho E ele custou um dia 24 dólares Mas eu paguei R$5,99 Nesse packzinho com 3 Que é assim, ó Esse conjuntinho aqui, ó E também Nessa mesma compra Eu peguei duas toalhas Bem simplesinhas Só que elas estavam por R$4,99 As duas Então eu peguei Porque esse aqui usa bastante, né De apoio E é uma toalha bem simples, ó Branca E a outra é essa aqui, ó Cinza com listrinha E tava R$4,99, gente Então saiu R$2,50 a cada uma E essa outra aqui, ó Que já é uma toalha Bem mais grossa Que é essa daqui, ó De nuvem Eu acho que nessa daqui Eu paguei, gente R$7,99 Nessa daqui, ó Tá? Então, gente Por enquanto São essas coisinhas E conforme eu vou comprando Eu vou mostrando pra vocês É o que eu falei Eu fiz uma lista Então eu vou encontrando Promoção Eu vou pegando E aí vou ticando Lá na minha lista Gente, outra coisa Que eu comprei E queria mostrar pra vocês também Que eu comprei lá na Ross Foi a almofada de amamentação Que é essa daqui, ó Bem firme Tem essa capa aqui Que dá pra tirar pra lavar, ó Zíper aqui, ó Então você consegue trocar Essa capa E vende várias lojas Diferente modelo de capa Mas eu já aproveitei Pra comprar Porque, gente Eu paguei R$14,99 Eu achei um preço muito bom Eu tava vendo aí Nas outras lojas R$24,99 R$35 Na Target E aí eu achei Essa daqui na Ross Uma cor bem bonita Então se eu não encontrar Uma capa que eu queira Eu acho que eu vou deixar Assim mesmo Que eu gostei dessa cor E ela é super confortável E eu lembro que eu usei Muito a almofada De amamentação Com o Matheus Então eu tô dando prioridade Pras coisas que eu sei Que eu usei mesmo Do que coisas Que eu não usei muito Que aí depois Quando eu mostrar pra vocês O enxovar completo Vocês vão ver, tá? Mas comprei Já garanti a minha E foi um preço muito bom E foi lá na Ross Tá? Então quando eu vou Nas lojas Eu já Ou eu vou no supermercado Eu já olho ali Se tem alguma coisa Na promoção Se tá dentro do que eu quero De cor Do que falta E aí eu compro E vou ticando Pra não comprar mais Por isso que tem que ter a lista Porque eu vou pegando aleatório Eu não saí pra comprar nada ainda Quando eu vou vendo Quando eu tô lá Eu olho o que tem de promoção Vejo se tá dentro da cor Que eu quero E aí Trago pra casa Então eu não tô perdendo A oportunidade E tô conseguindo Um preço muito bom E conseguindo Comprar aquilo que realmente Que eu acho que precisa Tá? Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostarem Não esquece de curtir Se inscreve no canal Me segue lá no Instagram Tchau E tchau Até o próximo vídeo